Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos indo para a fazenda, a Everton já está aí, estilo todo fazendeiro. Olha aqui, Ana! Mãe! Faltando o Bruno, o Bruno já está lá, quando chega lá eu mostro ele para vocês e hoje a gente vai passar o dia na fazenda, vamos ter um dia bem diferente, bem legal, um dia de lazer pessoal e lá vai ter uma turma brasileira, pessoal da nossa igreja, hoje é aniversário do nosso pastor-presidente e a gente vai passar o dia lá comemorando o dia dele e vai estar lá os nossos amigos, vai mostrar tudo para vocês, vai ter um churrasco maravilhoso e a fazenda lá é linda, então nos acompanha aí no nosso dia. Estamos a seis minutos da fazenda e olha aqui como aqui é bonita essa região, as casas são bem separadas. Começou a ficar grandes terreno da casa, uma coisa rara aqui é a gente pegar a rodovisa assim ó, só um carro ruim e um carro ruim, né? Tudo bem verdinho, há um mês atrás esse aqui estava tudo seco. Chegamos na fazenda, já tem gente ali ó, para estar recebendo, vai estacionar. Não, eu não. É o Júlia né? O meu amigo, a quem é que paga? É o senhor mesmo? Aqui ó, a gente tá gravando pro canal, dê aí um oi pro pessoal do Brasil. Oi pessoal do Brasil, que é o inglês de vocês? Onde é que a gente vai poder estacionar? Vocês que são daquele igreja? Lá em cima, lá? Tem que vir a pé, tem que vir a pé. Ali ó, por favor do lado ali, do próximo ali, tá bom. Se tem alguma coisa pra descarregar, pode subir, descarregar. Então vou fazer isso. Eu vou fazer isso lá. Bom com Deus, então seja bem-vindo. Obrigada. A gente vai deixar o carro aqui ó, eu mostro pra vocês os cavalos ali. Só que o primeiro a gente vai descarregar as cadeiras, a tenda. Os meninos sempre vem toda do ano, só que eu e o Everton nunca, a gente nunca veio porque sempre o Everton tava trabalhando e hoje ele tirou o dia de folga. A gente acabou de estacionar aqui o carro ó, já descarregou lá em cima. Nem deu pra me mostrar pra vocês, que tava todo mundo conversando com a gente. Aqui ó, você pode também andar de cavalo. Como é o nome desse bicho ali, amor? Eu acho que ela tem um avestruz. Acho que é tão filhinho. É, a avestruz é maior, né? Acho que é filhote, né? E ali tem uns bezerro. Né, amor? É, tem um bezerro ali, ó, ele tá do lado, uns cavalos ali, ó. Vamos lá mostrar? É, ali é o dono da fazenda. Pode subir por onde também, ó. É mesmo. Bem bonito aqui, ó. Mostro aqui esse lado pra vocês. Você vai andar de cavalo, amor? Vou. Eu quero andar. A minha dor, ano passado. Muito bonito. Eu gosto demais. Fazenda é bom demais. Olha aqui, ó, que bonitinho. Dá pra mostrar de perto, amor, aqui, ó. Tá achando que o camarada do dono não morreu com a mamadeira ali, ó. Foi mesmo, ali, ó. Olha as crianças tudo aproveitando. Oi, Samuel. Oi, Samuel. Ai, nossa! Ali já é a vaca maior, né? Aqui, ó, os bezerros. Olha, tem um pavão ali, ó. Vamos lá. Olha só, tem um pavãozão ali, ó. Bonito. É, eu acho que não são tão manso, não. Tô com medo. A gente chegou aqui, ó. O galinho cantou ali, hein. Olha lá que bonito, ó. Tá tentando laçar o cavalinho. Não tá dando certo, não, hein. Agora vai dar certo. Vamos subir, depois a gente desce. Desce com o ano, né, pra mostrar tudo aí. Gente, já estou aqui. A decoração tá linda. Eu vou mostrar pra vocês. O clima aqui tá bem agradável. Eu imaginei que ia estar bem quente, mas não está quente. Estávamos aqui com as meninas. Elas estão aqui, ó. Mãe, massinha, Andréa. E eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá lindo, olha. Que lindo, pessoal. Muito bonito. Aqui tá a mesa do bolo. Eu vou mostrar com detalhe agora. Vou virar a câmera e vocês vão conferir. Olha como que tá linda aqui a entrada, ó. Aqui tem essa decoração aqui, ó. A mesa do bolo. Olha que linda. Olha os detalhes, pessoal. A gente tava aqui na decoração. Não deu pra me gravar. Mostrando pra vocês. Tá vendo aqui com as meninas. Tudo muito lindo. E olha essa vista. Lindo demais. Tem umas mesas ali já arrumadas. Ali tem casinhas pra criança brincar. O Bruno tá ali na rede, ó. O pessoal tá chegando agora. Oi, amor. Amém? Tô bem? Olha aqui, Bruno. Bruno já tá na rede, gente. Esse é um baiana arretado. E o pessoal tá mudando aí. Aqui, aqui a tenda. Olha aí a Sol, gente. Ó, hoje eu não tô na live. Hoje eu estou na live. Hoje você tá pessoalmente, né, Sol? Mãe tá ali, ó. O pessoal tá tudo arrumando. Olha, aqui tá... Ali tá a mesa do bolo, né? Que eu mostrei pra vocês. E a gente vai colocar a nossa tenda aqui, ó. Porque tem essa árvore, tem essa. E tem essa aqui, que é pra poder Everton colocar a rede. E a gente vai ficar por aqui. Everton foi lá pegar porque ele montou lá na frente. Aí a gente vai ficar aqui mais perto. A gente achou melhor aqui. Ele tá vindo ali, na verdade. E aí, Thalita, vamos acampar ou não? Vamos sim. Tô mostrando aí, vocês montando aí a barraca, o pessoal. Ela é grande, né, amor? Eu ainda não tinha visto ela montada. Qual é a medida ali, ó, agora? A primeira? A última, não cai. Vamos levar mais pra lá? Tem que pegar as cadeiras, né? Eu vou lá pegar. Olha ele aqui de perto. Olha, amor. Tá bom? É a Vestruz, né? Olha que bonitinho. Que gracinha. Só não vem pra cá. Olha, o Bruno tá ali com os amigos. Tá se balançando. Rede de Baiano. Tem logo duas aqui agora. A Everton tá aqui, ó. Mãe tá aqui. Mãe. E o pessoal tá aí, ó. Espalhado. Tem gente por todo lugar, ó. Tem mais carros, tá vendo? Quando a gente chegou, mal tem carros. A Ana tá ali. Oi, Ana. Oi, Ana. O pessoal tá aí, ó. Tudo espalhado. Olha, gente. Tem muita gente. Tá lotado. E o calorzinho chegou. Não tá mais nublado, ó. Como tá bonito o tempo. O pessoal tudo conversando, tudo brincando. Lá na frente tá rolando um churrasquinho. Eu vou pedir pra Everton ir lá mostrar pra vocês. Tem muita gente. Não tá por ali. O pessoal tudo brincando. Até o Bruno tá lá brincando. Saber onde tá a Ana. Aqui a Ana. Tá ali. Pessoal, aqui já tá, ó. As comidas. Olha só lá. Oi, Sol. Só coisas gostosas. A turma tá lá dentro, ó. Tudo preparando as coisas. Só delícia. E ali tá o churrasco, ó. Olha lá, ó. Gente, tem muita gente. Olha isso, ó. Só delícia. Deixa eu mostrar aqui o churrascão pra vocês. E aí, como é que tá a carne? Nossa, Deus. Olha isso, gente. Meu Deus. Olha isso. Olha isso aqui. Chuculenta. Uau. O segredo aqui é que essa linguiça vai congelar. Se você jogar ela no recorra, ela vai arrasar lá de fora, vai ficar, tipo, gelada lá dentro. Aí, se você fazer assim, vale uma dica aí. Fala aí, adiga pro pessoal. O pessoal gosta. Viu? Vale uma dica aí. Então, olha. Abaixa o fogo. Aham. Abaixa o fogo. Ok. Aí, agora, um tempinho. O papel alumínio é pra quê? É pra reduzir o calor que a carne vai receber lá de fora. Aham. Legal. E depois, olha, daqui a uns 10 minutos, já tem, já vai estar, vou tirar o papel alumínio e vocês vão ver aí. Uau. Maravilhoso. Já quero provar. Olha essa churrasqueira aqui, que top. É isso. Olha isso, Brasil. Nossa, Deus. E aqui tá as carnes cortadas. Muita gente trabalhando. Olha a fila aí. Agora eu tô indo comer. Comer o pratinho aqui, ó. Salada de maionese. Churrasquinho. Toscana. Isso aqui, gente, é... Isso aqui é quinoa. Olha que delícia. Um arrozinho. Mãe tá lá na frente. Everton já foi. A Ninha também já pegou o prato dela. A Bruno. Tá tudo uma delícia. Tudo gostoso. Olha aí, Everton de rede. Pratinho dele. Tomando um gingeréu. Estamos aqui, todo mundo sentadinho, com a barriguinha cheia. Depois de comer tanta carne. O pessoal viu o seu prato, amor. Olha, a turma tá ali, ó. Gente aqui. Gente, tem gente por todo lugar. Olha a Sol. A Sol lá, ó. A Sol tá conhecida de vocês, né, gente? É lá no YouTube, tá, Sol? Daqui a pouco a gente tá... Ela tem tempo. Três ruas. Por isso que ela seca. E a Sol sempre aparece nas lives lá no Facebook, né, Sol? Esse aqui é pro YouTube. É. Oi, YouTube. Essa é a Samy, filha da Sol. O... Filha da Sol. Agregado da Sol. A Aiza. O genro da Sol, o Eduardo. E a Massinha, que é amiga da Sol. E... E esposa do Reverendo. E essa turma toda é amigos do Família e Massa. É, tem muita gente. Tem o Robson aqui, o Robson e a Fabi, ó. Ó, o Robson e a Fabi. Os nossos viagens estão conversando, não ouviram. Ali tá a Patrícia, tá a Michelle, tá a Ivonete, a Jussimara. Agora, a gente vai descer ali no lago. É alto esse negócio aqui, velho. Tem aranha. Tem horário pra elas voltarem. Olha aqui. Para, amor. Olha aqui. Filma, você não falou, ué? Na hora que eu ia mostrar aqui que a gente vai descer aqui em cima da casa, ó. Ah, você foi demais agora, o Robson. Olha aí, pessoal. Cuidado com o Beto aí embaixo, tem um urso aí, ó. Ah, cadê? Não, o urso não dá nada. O urso tá com calor agora. Vem cá. Legal aqui. Mas é um elevador que a gente vai subir, né? É. Será que aqui tem cobra? Não, amor. Tem uma placa ali dizendo que é proibido elas entrarem, elas não entram não. Eu tô na casinha dela. Eu tô na casinha dela, proibido lá embaixo, lá, ó. Olha que bonitinho. Meu amor, é que nem você que está no marco. Olha só. Pegando. Pult, você não tá me ajudando assim. Esse morso? Mas, ó, pode ser um barco, vai ser igual fome, eu não explico. O urso não é tão aberto assim pra ver a água, não. Já tô cansada, já. A gente chega aqui e não dá pra ver nada, praticamente. Tem gente vindo com a intenção de se molhar aqui, né? Não, 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 os pés, não, olha lá. Nem os pés dá pra molhar. É um charco aqui. Tem um barco aqui? A gente, eles não andavam de barco nessas marcas. Então, bora voltar. Vão servir o bolo pra todos. Gente, eu corri pra chegar na hora dos parabéns. Eu acho que deu um sorvete. Então... E não deu. Vai lá, deve ter sorvete. Me daram parabéns agora. Deus abençoe, aproveitem ainda de novo. Tá sol, tá quente. Demorou pra chegar o calor, mas tem hora. Gente, deu uma carreira, mas não deu pra pegar os parabéns. Gente, corri pra pegar um sorvete ali, mas não era sorvete. É bolo gelado. Eu vou lá pegar um bolinho gelado. Você já foi lá pra fazer o bolinho? Ainda não. Daqui a pouco eu estarei lá, comendo um pedaço do bolo gelado. Gente, essa é a Andréa. Oi. Prazer. Para os seguidores. Dois meses, três meses que eu acabei de chegar na América. Olha, tá novinha, cheirando o Brasil. E onde você era do Brasil? Vitória, Espírito Santo. Olha aí, gente, que legal. Você que é aí de Vitória. Será que é da mesma cidade? Você deixa aí nos comentários se é de Vitória mesmo. É, Terra e Espírito Santo. Morada de Laranjeiras. Bonita. Obrigada. Tchau. Tchau. Deixa eu ir lá na barraca. Pra perguntar o pessoal se eles querem um bolinho. E a criançada tá aqui, ó, se balançando. Gente, vou finalizar o vídeo aqui. Já estamos com as coisas tudo arrumada pra ir pra casa. É, Bertão e Bruno. O Bruno vai ficar mais um pouco com os amigos. A Ana tá lá dentro. A mãe, ó, ele dando tchau lá. E as coisas já tá tudo arrumado. Vai ficar aí um pessoal, mas já tem muita gente indo embora, ó. Tá vendo? E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. O passeio foi maravilhoso. Legal, olha ele buzinando aqui, pessoal. Vê se pode. Aqui ele, ó, não pode. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like, comente, compartilhe. E nos siga lá na nossa página no Instagram e no Facebook. E a gente se vê na próxima. Tchau, gente.